E aí galera, trazendo aí hoje pra vocês aí a minha primeira figura customizada comprada aí através da Japantois Tá aqui ó, o cartãozinho deles aí, Japantois com Álvaro Filho E aí, como vocês podem estar vendo aí, essa figura custom é do Ranger Branco Ou pra quem preferir, é do Kibarenja, de Dairandja Vou mostrar aqui que ela só vem com essa pequena arte aqui na caixa É uma figura aí da Rise Collectible Toys Não conheço, primeira vez que escuto É uma figura customizada Então, tem uma tiragem bem ilimitada E a caixinha aqui bem simples, né, pode ver Não tem nada muito, a caixinha até meio rasurada aí E tal, mas vamos para o que interessa, que interessa é a figura Então galera, vamos lá, primeiro eu vou apresentar pra vocês aí os itens, os acessórios que vêm junto com a figura Vou mostrando aí ó, vem uma base personalizada aí ó Bright Ranger, né, Ranger Branco Bom, nessa base aqui eu gostei pra caramba, gostei demais Achei bem legal Aquelas bases da Hot Toys mesmo, só que personalizada Tá certo? Vou deixar ela aqui no canto aqui Veio três tipos, três pares de mão, né Vou mostrar pra vocês agora Veio aqui ó Punho fechado, né, mão fechada E eu já mostro algumas coisas, detalhes aí que eu não gostei dessas mãos já Eu já vou mostrar pra vocês Uma terceira mão aqui Certo? Tem um pouquinho de diferença Dessa outra Coisa mínima Vou mostrar logo de cara, galera Uma coisa que eu não gostei Por exemplo Essa mão aqui ó Vocês podem ver, ela tá meio amarelada Né? Mas por que será que a outra mão Veio aí numa outra tonalidade de cor Ó Podem ver aí ó Vocês vão notar Isso aí é uma Coisa aí que eu já não gostei, né Apesar de ser uma figura custom e tal Uma figura feita à mão Mas acho que faltou aí uma atenção especial aí pra Os pares de Os pares das mãos, né Certo Veio também a espada Aqui ó Como vocês podem ver Cabeça aqui do bicho Bem detalhado Agora eu vou mostrar a figura pra vocês Aqui ó Aqui ó Aqui está a figura Deixa eu limpar aqui Aqui eu vou mostrar pra vocês Aqui está o ringer branco Uma figura aí Que veio 10 unidades aí Que o Alvaro Filho trouxe As mãos também tem esse velho problema aí ó Mãos meio amareladas Que é isso aí Me deixou meio Podia ter sido melhor, né Eu acho dessa figura Figura pintada à mão aí Escultura à mão Nas fotos galera Fica até legal Só que ao vivo Sei lá Dá pra você perceber bem Que é uma figura Vamos dizer assim Paralela E passa Tem um pouquinho de diferença Elas Figura custom Que a pessoa cria, né Vale aí Vale muito a pena aí Pra exclusividade, né Que praticamente não tem No mercado não existe Nessa figura, né Difenciada Então Pra exclusivo Até que compensa Pintado Capacete dele De guarda espada Opa Até mais o tempo O detalhe da Cabeça dele Que é Que realmente Não gostei muito Vou botar aqui Numa pose Aqui Vou botar a espada Na mão dele Dei uma cortada No vídeo aqui Pra dar uma ajeitadinha Já botei aqui Na base Como vocês podem ver aí E Botei a espada Na mão dele já Então galera É uma figura aí Que A figura custom, né Que Eu comprei Minha primeira experiência Com essa figura E assim Eu Aconselho a comprar Se você realmente Gostar da série Seja Power Rangers Seja Die Ranger Talvez compense Comprar Mas Eu Admito que Eu esperava mais Eu esperava mais Essa figura Teve algumas coisas aí Que Me decepcionou Mas é aquele negócio, né É uma figura custom Às vezes você não pode Exigir tanto Assim, né De uma figura Feita à mão Né Mas Acho que Se você for realmente Um fã mesmo Talvez compense Comprar Tem que ver o preço Também Pense bem Mas Tá aí O corpo dele Aqui é um tecido Dado também A cabeça dele Esculpida Para não ficar Essa diferença de cor E acho que Eu ficaria Mais satisfeito Bom galera É isso E até a próxima Tchau E até a próxima Tchau Tchau, tchau.